Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa por eixo QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Estes são os dois guerreiros, ou os candangos. Uma homenagem aos trabalhadores de todo o país que chegaram na década de 50 para ajudar na construção de Brasília, a capital do país. Nessas estruturas que hoje compõem a Praça dos Três Poderes, incluindo o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, muitos trabalhadores anônimos perderam a vida. Longe de se pensar em uma legislação com regras específicas de segurança, os pioneiros arriscavam a vida a qualquer custo. Isso mesmo depois da criação, da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, na década de 40. Música O trabalho é tão antigo quanto o próprio homem. Do local onde as atividades são realizadas, o chamado ambiente de trabalho é que veio a preocupação com a segurança, conforme registros na Europa de séculos atrás. Música O ano era 1802. Em pleno avanço industrial, surge a primeira legislação de proteção aos trabalhadores, a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes. Em 1919, outro momento histórico marcante foi a fundação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Tratados foram feitos e, a partir deles, o Brasil começou a dar os primeiros passos em direção à proteção do trabalhador. Até porque o Brasil, felizmente, ele aderiu a incorporar o que se determinava através da Organização Internacional do Trabalho. Então, nisso nós temos realmente um grande fato positivo. Nós, felizmente, tivemos um bom marco inicial através da CLT. Essa consolidação das leis de trabalho foram primordiais, foram fundamentais para que chegássemos onde estamos. A consolidação das leis trabalhistas, a CLT, chegou nos anos 40 como um importante marco da era Vargas. A segurança do trabalho no Brasil foi amparada pela legislação que contemplou os direitos sociais e constitucionais e que ainda ganhou reforço com a criação das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, as CIPAs, nas empresas. A legislação também fez aumentar a atuação do Estado e a necessidade de regulamentar a fiscalização de setores da administração pública. Afinal, se você considerar fazer um comparativo do que foi desde a fase mais inicial até hoje em dia, há uma grande crescente no sentido de que profissionais que aderiram a zelar pela saúde do trabalhador, assim como redução em número de ocorrências. Duas décadas depois da promulgação da CLT, surgia no Planalto Central uma cidade, a nova capital do país. Um gigantesco canteiro de obras foi formado. Milhares de trabalhadores vieram para construir Brasília, mas garantir um trabalho seguro era algo distante para a época. Relógio de ponto não existia. Quem exercia essa função era o apontador de obra. Era dele o dever de fiscalizar a presença e o trabalho de todos os operários. Claudio Honor era o apontador da construção do Congresso Nacional. No meio de tanta gente, olhos que permaneciam atentos. Eram 1.200 operários, principalmente, eram 1.200 mesmo. Eu, com o decorrer do tempo, já gravava o número do registro dele, de 1 a 1.200. De longe, eu já ia ticando, dizendo que ele estava trabalhando, porque eu já conhecia o número dele. Não há estatísticas oficiais de quantos acidentes aconteceram na construção da capital. Relatos indicam que eram frequentes, Mas Claudio Honor afirma que, nas obras do Congresso, foram poucos. Aqui na obra do Congresso Nacional, acho que era Deus que estava aqui junto conosco, que os acidentes eram mínimos. Já o livro Mil e Uma Coisas que aconteceram em Brasília e você não sabia do jornalista Helio Queiroz, conta que eram registrados dois ou três acidentes por dia na obra da Esplanada dos Ministérios. Em um dos casos, um operário se desequilibrou e caiu dentro da coluna de concreto que estava sendo preenchida. O mestre de obras não tinha autoridade para mandar abrir a coluna e a concretagem continuou, revela Queiroz. As cenas de uma outra tragédia vão ficar para sempre na história do pioneiro Manuel. Ele presenciou colegas de trabalho morrendo. Quando eles encheram a caçamba, que era a cabo de aço, eles pegaram quatro operários, jogaram junto com o material e subiram. Quando chegou perto para parar, os cabos de aço quebraram, desceram o material com os quatro operários do nono andar. Mas o acidente que imobilizou toda a imprensa e gerou maior repercussão entre os trabalhadores foi o da construção do Banco Central, que causou a morte de dois operários. O registro está no documentário feito por Vladimir Carvalho. Manuel trabalhou em diversos locais da construção. Fez amigos, fez família, mas só conseguia entrar em contato com eles nos momentos de descanso. No trabalho, a ordem era não se misturar. Por quê? Porque se tivesse algum empecilho, se tivesse algum desastre, acontecesse com qualquer um de nós, o outro não ficava sabendo. Trabalhava normalmente, só ia sentir falta à noite quando chegava no acampamento. Se os acidentes eram forçosamente ignorados, até por quem trabalhava na construção de Brasília, imagina para os familiares, que quase sempre moravam longe. Eles escondiam as carteiras de trabalho, identidade. A família, até hoje, não fica sabendo. O pioneiro ainda confirma o descaso. Ele não se lembra de ter usado qualquer equipamento de segurança. Não. Não usaram a caminha de prestação. Nem luva. Isso aqui ficava tudo ruído. De tanta gente pegar pedra, jogar fora. Botina não tinha. A gente tinha que comprar botina. Não tinha capacete na cabeça. Para trabalhar... Quem trabalhava em construção agora? E nós só tínhamos chapéu mesmo. Não tinha proteção, não tinha nada. A gente, cada um, que fazia por si e Deus por todos. Este especialista é taxativo. Faltava preparação. Não havia ainda pessoas altamente capacitadas e até mesmo uma visão mais humana no sentido de entender que aquilo estaria ocasionando realmente uma perda significativa quanto aos colaboradores que seriam os executores de qualquer tipo de serviço, seja industrial ou mesmo na questão de construção civil, construção pesada. Ainda sobre a construção de Brasília, ele lembra que faltava estrutura também. Eram poucas estradas que davam acesso à nova capital. As que existiam estavam em péssimas condições. Isso tudo interferia de forma que exigia-se mais tempo, mais agilidade no processo, sendo isso determinante para que os acidentes viessem a ocorrer. Brasília já estava funcionando a todo vapor quando, em 1966, a Lei 5.161 criou a Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, hoje mais conhecida como Fundação Centro. A partir de ações da entidade, a segurança do trabalho pôde avançar de forma significativa. Em 1967, a Lei 5.316 integrou o Seguro de Acidentes de Trabalho na Previdência Social. Anos depois, em 1974, foram iniciados, enfim, os cursos para a formação dos profissionais de segurança, higiene e medicina do trabalho. O que nós podemos levar bem em consideração de maior relevância ao que tínhamos anteriormente, ao que temos hoje, foram o desenvolvimento de novos recursos, técnicas e metodologias de trabalho que realmente amparam a segurança do trabalhador. O colaborador sendo capacitado e sabendo usar daqueles recursos disponíveis, a segurança está realmente quase que garantida, dependendo apenas da conduta do trabalhador. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Na segunda metade do século XX, vieram as conquistas por melhores condições. Uma legislação que tratava exclusivamente da segurança e medicina do trabalho. A lei trouxe uma série de direitos aos trabalhadores, vítimas de acidente no exercício da profissão, e avançou com normas de prevenção. Mesmo assim, o número de acidentes teve reflexo imediato em ações trabalhistas na justiça. Eu fui conversar com uma vítima de acidente de trabalho. Década de 70. O Brasil carrega o título de país campeão em acidentes fatais no trabalho. Desde o início de 1900, nós já verificamos uma expansão do industrialismo, a adoção de máquinas no desempenho das atividades laborais, por consequência, uma maior produtividade, mas ao mesmo tempo, um maior risco aos trabalhadores, e por consequência, um maior número de acidentes. Diante do cenário preocupante, em 1977, surgiu a primeira lei que trata da segurança e medicina no trabalho. A lei 6.514, ela alterou o capítulo 5º da Constitucionalização da Lei do Trabalho, especificando as normas relativas à saúde e higiene do trabalho, e também elencando medidas de prevenção que eram obrigatórias por parte dos empregadores. Interessante salientar que essa lei atribuiu ao Ministério do Trabalho a obrigação de explicitar quais seriam as normas a serem cumpridas. A lei permite ao Ministério do Trabalho e Previdência Social editar normas, regulamentos técnicos que complementam a legislação trabalhista com os requisitos de segurança e saúde no trabalho que têm que ser obedecidos pelas empresas. E isso permite que a gente tenha normas de segurança e saúde mais dinâmicas, né? Elas podem ser atualizadas em uma velocidade mais rápida para que a gente consiga acompanhar a evolução das relações de trabalho, a evolução da tecnologia, dos processos e da organização do trabalho. Em 1988, a Constituição Federal assegurou ao trabalhador, como direito social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Alguns anos depois, em 1991, a Lei 8.213 trouxe dois artigos importantes para reforçar regras na prevenção de acidentes, a responsabilidade das empresas e também a responsabilidade do trabalhador em cumprir as normas obrigatórias de segurança. A lei, ela colocou a segurança e saúde no trabalho na pauta, né? A gente começou a ter um processo de mudança, né? De mudança de cultura, de criação de uma cultura de prevenção de acidentes. Claro, na década de 70 e 80, ainda de forma bastante incipiente, mas a partir do final da década de 90, principalmente nos anos 2000, o Estado começou a atuar de maneira muito mais forte na prevenção. Nós temos verificado que a cultura preventiva de acidentes tem crescido no nosso país. Ela ainda não se encontra num patamar ideal comparado a outros países mais envolvidos. Alguns empresários ainda não se deram conta da necessidade de prevenir o acidente e querem, muitas vezes, correr o risco de suportar uma indenização futura, mas nós verificamos que essas leis deram o embasamento normativo para mudar esse cenário. E muito se deve à edição dessas normas que visam tutelar a integridade do trabalhador. A Constituição assegura a necessidade de um trabalho digno, a dignidade da pessoa humana. E o trabalhador não tem condições de obter esse direito se não tiver um meio ambiente de trabalho adequado. A Organização Internacional do Trabalho, o OIT, estima que 2 milhões e 34 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. O Brasil tem 36 normas regulamentadoras que orientam os empresários no que deve ser observado para prevenir acidentes. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência Social, por ano no Brasil, acontecem cerca de 700 mil acidentes de trabalho e mais de 200 mil trabalhadores morrem. Essa tabela mostra as profissões com maior incidência de óbitos. Em primeiro lugar, na lista aparece o transporte rodoviário de cargas. Em 2014, 292 motoristas de caminhão morreram durante o trabalho. Logo depois, vem o setor de construção de edifícios com 132 mortes e a construção de rodovias e ferrovias com 59. Existem melhoras, a gente precisa melhorar muito, mas a gente já tem alguns resultados. A taxa de incidência de acidente de trabalho tem uma tendência de queda e principalmente a taxa de mortalidade por acidente de trabalho, de 2002 para cá, ela foi reduzida para metade. Então, isso mostra que é possível a gente andar num caminho em que haja mais prevenção de acidentes e que as empresas adotem as medidas que estão preconizadas nas normas de segurança e saúde e a gente ofereça para os nossos trabalhadores melhores condições de trabalho e um ambiente de trabalho mais seguro e mais saudável. Em 2014, o Flávio entrou para as estatísticas dos empregados que sofreram acidente de trabalho. Na época, ele trabalhava como auxiliar de manutenção da companhia de abastecimento e saneamento básico aqui do Distrito Federal, a Caesb. E durante a manutenção dessa rede de águas pluviais, o fluxo da água foi liberado antes da hora. Além do Flávio, outras seis pessoas estavam lá embaixo na hora do acidente, né Flávio? Como é que foi que tudo aconteceu? Assim, aconteceu de repente, né? A gente nunca esperava que eles iam mandar abrir água sem o serviço estar concluído. Os funcionários foram pegos de surpresa. A força da água era tanta que alguns deles foram arremessados para fora da adutora. Flávio foi parar embaixo do viaduto. Ele e outros cinco trabalhadores ficaram feridos. Um morreu. Eu fiquei me debatendo, querendo sair e tudo mais. Não consegui. E nisso foi num período de cinco, quatro a cinco minutos. A pressão da água era muito forte? Era muito forte. Não tinha como você segurar e nem nada. Aí teve até uns colegas meus que conseguiram. Uns conseguiram segurar, outros conseguiram pular antes, sair antes. Aí teve um que saiu antes e caiu lá embaixo. Que foi um colega meu que quebrou o fêmur, né? O verbal. Aí o outro colega meu que veio a falecer foi o que ficou preso no cano, né? Como a pressão da água estava grande, o cano prensou ele na parede. O acidente e a morte do funcionário e colega de Flávio foram destaques na imprensa. Mas ele reclama da falta de assistência da companhia de abastecimento. Os colegas mesmo da empresa que fizeram uma vaquinha para comprar alimento e tudo mais para levar as câncias básicas para a gente. Aí fora isso mesmo, é só... Eu tenho só a agradecer mesmo os meus colegas de trabalho, é nem a empresa mesmo. Por causa do acidente, Flávio ficou afastado do trabalho por mais de um mês. Ele diz que a liberação da água foi um erro humano. Ela só é aberta depois que a gente conclui o serviço. Aí a gente se afasta, como é uma rede de alto porte, a gente se afasta mais ou menos uns 50 metros dela para eles religar a água. Aí para não ocorrer nenhum incidente nem nada. Hoje ele está desempregado e aguarda na justiça o resultado de uma ação indenizatória contra a empresa em que trabalhava e a Caesb. Causas envolvendo acidentes no trabalho movimentam as varas de todo o país. Só em 2015 foram quase 4 mil processos segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos verificado um entendimento jurisprudencial principalmente do Tribunal Superior do Trabalho que tem afastado a responsabilidade subjetiva ou seja, não exige mais a culpa do empregador mas sim a adoção da teoria do risco da atividade. Então empreendimentos econômicos que atribuam um certo risco aos seus trabalhadores por si só ocorrendo um acidente com esse trabalhador deve arcar com essa indenização que ela deve ser plena. Ela deve proteger não apenas os danos materiais sofridos por esse trabalhador mas também os danos morais danos estéticos danos de qualquer ordem sofrido de um acidente deve ser reparado pelo empregador. O STJ defende e protege os animais no Brasil casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça habeas corpus para chimpanzés liberdade para tigres de bengala brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres exóticos raros ou domesticados que tem direito à proteção responsável mais que merecer todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça o Tribunal da Cidadania E hoje como é que funciona a segurança no ambiente de trabalho? A preocupação é cada vez maior em reduzir as estatísticas de acidentes para isso técnicos são treinados para melhorar as condições de trabalho além é claro da própria fiscalização além disso a qualidade de vida e o bem-estar dos funcionários vem sendo o foco de muitas empresas. Primeiro de maio é o dia do trabalho a data é comemorada em diversos países logo após o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho lembrado no dia 28 de abril a data instituída pela Organização Internacional do Trabalho a OIT promove em todo o mundo o Abril Verde e quando o assunto é prevenção surge a figura de um profissional que vive em função de proteger os trabalhadores é o técnico de segurança do trabalho olhar atento nada pode passar despercebido zelar pela saúde de todos esse é o trabalho o profissional da área de segurança do trabalho ele é um supervisor na verdade né é está vistoriando o uso dos equipamentos para que da mesma forma que o operário saia de casa ele retorne em um ambiente de trabalho seguro prevenção é palavra de ordem quando fala de prevenção de acidente a gente aborda duas grandes vamos dizer assim linhas de frente né aquelas que a gente chama de coletiva que são as estruturas feitas na obra e aquelas que a gente chama de individual que é o capacete que o funcionário usa a luva o protetor auricular então uma vez que a proteção coletiva está junto com a proteção individual a gente consegue ter um ambiente mais salutar dentro do canteiro de obra todo o ambiente de trabalho oferece riscos seja num lugar aparentemente tranquilo ou num canteiro de obras como esse com o tempo o trabalhador acaba se acostumando com esses riscos e é aí que está o perigo o fator que contribui demais para isso é o tal da autoconfiança o operário ele se autoelege experiente pelo tempo de vivência que ele tem dentro de uma obra ele acaba achando que ele está imune a determinados tipos de acidentes e não é assim que acontece na prática ela diz outra coisa e a gente está sempre orientando semanalmente através de palestras da importância que se deve dar para a segurança do trabalho no último levantamento feito em 2014 foram contabilizados 704 mil acidentes de trabalho em todo o país sendo 2.783 mortes e 251.500 afastamentos por mais de 15 dias esse número foi 3% inferior aos 725.600 acidentes em 2013 segundo o governo os acidentes e doenças resultam em afastamentos e diminuição da capacidade produtiva trabalhar pela mudança deste cenário faz parte da rotina do técnico de segurança do trabalho mais conhecido como TST a função dele deve ser estimular a adoção de procedimentos de saúde e segurança no trabalho e alertar para a importância de práticas que reduzam os números de acidente a profissão é regulamentada e todo profissional precisa ter o registro do ministério do trabalho por isso um curso técnico é obrigatório nessa instituição em Brasília o aluno se forma em 2 anos um técnico de segurança de trabalho pode trabalhar em construção civil ou em qualquer tipo de obras nos últimos 15 anos Jorge trabalhou como caldeireiro decidiu mudar de profissão eu tinha uma deficiência justamente do conhecimento da segurança tem os técnicos de segurança que trabalham com a gente que nos orientam mas eu queria ter aquele conhecimento de prevencionista que é o que o técnico de segurança leva para os funcionários os colaboradores Emily escolheu seguir o mesmo caminho uma área muito boa bem tranquila de seriedade você está conversando com os trabalhadores ensinando o que é adequado para eles os dos EPIs que é os equipamentos de produção individual o professor está levando segurança até eles eu acho assim que no final eu posso estar bem capacitada espero poder corresponder o que a empresa contratou contrariando a crise o número de vagas de emprego no setor só cresce afirma o professor o mercado está favorável mesmo com toda essa situação que nós estamos enfrentando os TST não estão ficando desempregados porque toda empresa precisa cumprir a legislação então precisa contratar a equipe de segurança que vai encaminhar esses profissionais ao SRT que era a superintendência regional de trabalho e emprego para eles fazerem a prevenção da obra com o mercado aquecido surgem empresas especializadas em implementar os serviços de saúde e segurança em outras empresas com equipes já formadas o foco é a reciclagem profissional com atenção especial a prevenção independentemente da atividade que este profissional exerça até um testador de colchão tem risco que é o risco ergonômico se ele vai passar ali horas deitado em cima de um colchão ele está exposto a um risco ergonômico durante aquela testagem do colchão ou seja para que o trabalhador venha desempenhar suas atividades ele precisa ter consciência dos riscos existentes e tomar as medidas cabíveis para prevenir esses riscos atenuando esses riscos ou até neutralizando eles além de treinar é preciso fiscalizar e é aí que entra o Estado a atuação do Ministério Público do Trabalho reforça as ações já desenvolvidas pelos governos diversas forças tarefas são realizadas pela Coordenadoria Nacional que atua em defesa da saúde do meio ambiente de trabalho a Codemate mesmo com a atuação de órgãos de fiscalização como o MPT o número de fiscais ainda é baixo hoje são 27 superintendências regionais do trabalho em todo o país que contam com 50 agentes no Brasil somos 91,1 milhões de trabalhadores com carteira assinada num cenário deficitário como evitar acidentes como trazer segurança para o trabalhador muitas vezes desprotegido pelo Estado as respostas estão nos detalhes e é nessa hora que um técnico de segurança atento acaba virando anjo da guarda a gente trabalha com máquinas que é uma área muito importante e muito perigosa também se você for pensar então ele nos ajuda a prevenir a tomar mais cuidados com algumas coisas na maioria das coisas é o anjo da guarda assim mesmo com certeza ele cuida muito da gente o tempo todo eles estão de olho na gente para a gente chegar bem com a nossa família fábrica aqui realmente é muito grande a gente vê que os funcionários inclusive são bem treinados mas é preciso sempre estar de olho quer dizer o trabalho aqui é realmente de cuidado com certeza a preocupação aqui são com as pessoas que é o nosso bem maior valor e isso é enraizado nosso operacional com o apoio total do nosso acionista e da direção geral e a gente serve como apoio e suporte a todos os setores que tem diferentes demandas então a área de segurança aqui é vital para que a gente possa estar bem com nossos colaboradores traz uma sensação de segurança porque nem todos os momentos nós estamos lembrando daqueles riscos que estão causados e eles estão ali para nos mostrar se preocupam se a gente está com os EPIs se a gente usa touca, jaleco não só para garantir ao consumidor o produto final mas a nossa segurança também aqui na empresa ter um ambiente de trabalho livre de acidentes é possível a receita é mais simples do que se imagina se todos estiverem envolvidos em prol da segurança do trabalho tudo dá certo antes e depois da lei aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros e você pode participar mande sua sugestão para antes e depois da lei arroba stj.jus.br e não se esqueça a sua participação é muito importante para nós eu fico por aqui obrigada pela companhia e até o próximo programa tchau tchau